Música Boa tarde YouTube, aqui quem fala o Zan trazer a vocês um jogo novo, não é novo, estreou lá pra janeiro desse ano É dos mesmos criadores de um jogo chamado Magica, o jogo é The Showdown Effect É um jogo que faz paródia a muitos filmes de ação antigões, essas coisas Tipo, por exemplo, esse Dutchman Clown Deixa eu tirar as roupas dele Pera aí, não é o que vocês pensam, é colocar a roupa padrão Então, ele fica parecendo o John McClane Deixa eu ver Deixa eu botar minha roupa de soldado de novo É... esse cara aqui, é o Conde de... pode ser uma paródia do Conde de Monte Cristo Esse Japinha aí é o seu típico Senhor Minhaji Esse cara é o seu típico policial negão Então, esse jogo, apesar de ser um pouco... De ter uma bem baixa popularidade... esse jogo ficou muito bom E tem esses bugs também, o servidor vive se recusando a entrar Dá esses probleminha aí... daí você vai ter que... oh... é... não tem muito servidor Que droga, acho... peraí, perifar Vai lá, por favor Nada Eita porra... vou ver se eu consigo hostear alguma coisa E... deixa eu ver... é... vai esse daqui É... vai essa fase aqui Tem... os modos são... showdown, que é todo mundo contra todo mundo Tem elimination, que é dois times Expendables, que é um time de heróis contra um time de capangas genéricos One Man Army, que é um cara contra capangas genéricos Eu vou querer... acho que jogar Essa daqui, showdown Deixa eu criar aqui E... vamos usar... Len... o Len... o Len Skowalski Esse cara é um policiar Deixa eu tirar... as... o... Colocar a roupa padrão dele Então, viu? Ele é um policiar Eu tô usando uma espingarda com ele E outras coisas Já entrou uma... fia... Ah... vamos começar só com um Porque isso vai mostrar... mais ou menos Só vai demonstrar como é o gameplay Essas coisas É um vídeo... vai ser um vídeo até que bem curto Então, tudo parece ser... muito rock Essas coisas... bem filme dos anos 70 mesmo Uh-oh Deixa eu ver... Ole... deixa eu ver... Será que eu consigo matar ela? Eu acho que não Cada personagem tem só skill Tem também reloads, essas coisas O active reload Oh, tamo jogando coisa Deixa eu pegar essa faca aqui Se você apertar B Você meio que se cura Tipo, o único grande problema desse jogo É que ele não tem uma boa Não tem muita Gente jogando Opa É, 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 opa Vem cá, filha da mãe Bang Ha, ha Então O único problema desse jogo é Que tem pouca gente jogando Oh, droga Sai daqui Uh-oh Ela vai me matar Ela vai me matar Opa, chegou outra pessoa Oh, droga Chegou algumas novas pessoas As partidas são geralmente demoram entre 5 e 8 minutos A não ser se for expandables Se for expandables Meio que dura muito mais Só que Eu gosto desse jogo mais pra deathmatch, essas coisas As partidas são geralmente desligadas Oh, droga Droga Ai Deixa eu ver A habilidade especial do... A habilidade especial do... O... Kobolsky É que ele consegue curar um pouco. Oh, droga. Errei o reload. Mal ri. Bullshit. Bullshit. E os personagens são mesmo paródias de outros personagens de filmes de ação. Bom, eu sei que o Lance é paródia daquele policial negão, o taxista do Duro de Matar 3. Então, outro pequeno problema do jogo é que, geralmente para brasileiro, esse jogo tem um lag desgraçado. Mas, já que o jogo não depende tanto de agilidade... Oh, oh, levei. Droga. Fui levado junto, LOL. Mas tá até que bem equilibrado. Deixa eu levar... Oh, 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 droga. Acabou minha munição, LOL. Mas, não tem só shotgun e pistola como armas. Tem outras armas como... Rifles, espadas, lança-mísseis. Opa. Oh, droga. Oh, 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 não, morri. Então, tem a Mach 10, a Mach 10, shotgun, pistola, facas de arremesso. Oh, droga. Deixa eu comer minha rosquinha. Bom. Então. Oh. Opa. Tio. Oh. Oh. Uh. Então. Esse jogo é bom. Eu gosto desse... Eu gostei um pouco desse jogo. Vale a pena. Tipo, eu comprei ele por 4,24, só que era numa promoção. Geralmente é 16% de desconto. É, 16 reais. 17 reais. E, como todo bom Deathmatch que se preze, o final, no final tem o... Depois dessa contagem, é... Showdown imminent. Esse showdown... Todo mundo tem que se matar. As pessoas só tem uma vida. É, acabei de desperdiçar minha vida aqui. E... Não, eu gosto. Gostei desse jogo. Eu realmente gostei muito desse jogo. Acho que dá tempo pra uma outra partidinha. Porque geralmente as partidas desse jogo duram no máximo 10 minutos. Eita, vai ser um duelo um contra um. Ah, moleque. Isso vai ser... Deixa eu seguir esse Henry Oath. Deixa eu ver. Quem vai vencer? Pistola ou... Espada. A espada... Perdeu! E quem ganhou foi essa mina... Esse mulher... Esse carinha... O... Heshrie. Daí... Deixa eu ver. Acho que dá tempo pra mais uma. Vou escolher esse fiozinho. Esse palhacinho aqui. E eu vou mostrar a fase... Battle of the Bandits. Fasezinha legal. Eu tô com outro loadout. Ao invés de usar shotgun pistola, eu tô usando... Katana e... Faca de arremesso. Saca só. E a ativa dele... A ativa do policial era... Era... Meio retardada. Era... Essa coisinha. Mas... Pra esse cara... Ele fica jogando facas. Eu consegui um double kill agora. Oh, 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 oh. Ele também tá arremessando faca. Melhor fugir. As facas nesse jogo não exigem tanta mira. Mas... Elas são até que boas. O único problema é que elas têm pouco dano. Foi pego por trás por um arremessador de faca. Esse japinha tem um pulo da justiça como arma especial. E... Ah, uma coisa que você pode fazer... Você pode também pegar as armas que estão no... Chão. No cenário. E... Se você segurar shift. Você pode arremessá-las. Por exemplo, eu tô com um quadro aqui. Ele é excelente pra... Bloquear. Mas, além disso, você pode jogar ele e causar até que dano. Não é um bom dano, mas... Oh, oh. Vem cá. Oh, droga. O cara meio que conseguiu desviar. E... Deixa eu ver. Vou... Oh, droga. O cara me pegou. Puta que pariu. Deixa eu tentar levar esses caras. Oh, oh. Opa. Thank you. Come again. Opa. Consegui levar os dois. O único problema desse jogo é que tem lag, mas... Deixa eu ficar arremessando a faca. As facas são até que bem OP, mas... É... Não é lá essas coisas. E... Esses são os últimos negócios. Não liguem pro cara me chamando. É que eu prometi jogar com ele um outro jogo. Desc... Espera aí. Ok. Pronto. Agora eu voltei. É... Acho que tá... Sudden Death... É... Dois... Um contra um. Tá normal. Opa. O jogo joga 60 frames por segundo. Não consigo achar ele. Em lugar nenhum. Que triste. Onde tá o cara? Onde tá o cara? O chute do Japinha. Chumpu. Tanto pode ser usado pra... Atravessar áreas... Áreas... Como... Pra chutar as pessoas mesmo. Deixa eu... Uou! Eu fui cagado agora. Muito cagado mesmo. Au! Agora é melhor esperar... Uma coisinha aqui. Oh, oh, oh! Legal. Opa. O cara... O cara pulou aqui. Uou! Se você apertar B... Você regenera sua vida. Acho que eu já cobri isso. A última partida tava mais animada... Porque tinha mais pessoas. É no máximo oito pessoas... Na fase... Se tiver oito pessoas... Numa fase pequena... Fica muito frenético o negócio. Uou! Au! Me ferrei. Agora é quem matar... Ganhou. Estamos com o mesmo loadout... Só que eu tô com o cara de palhaço. Literalmente. Uou! Matei no chute! Foi meio be... Foi be... Foi be... Foi be... Beleza essa. Foi bem beleza. Showdown imminent. Agora é... Quem matar, matou. Aê! Aê! Venci! E... Obrigado por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, Sr. Shurfu.